CIDADE NO BRASIL O que é isso? A circulação do tira-calcinha. Arrancou a ponte aí. Olha a situação aí do Lourenço aí. A ponte do Lourenço não está... O churro invadiu só tudo. E vai com medo, né? Tudo mesmo? Uhum. Uhum. O churro invadiu só tudo. 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 O churro invadiu só tudo.